Olá, amores! Tudo bem? Gente, eu tava essa semana um pouco assim, sem ideia, sem tema pra gravar e hoje eu coloquei um pedido de ideias no meu Facebook e sugiram várias. Então, eu vou fazer a minha unha agora e eu resolvi fazer um pinta-unha e fala. Tem maqui e fala, né? Mas eu vou fazer minha unha, então eu quero conversar com vocês aproveitando esse momento meu, porque pra mim, gente, o momento de fazer a unha assim é um momento de terapia. Esquece o mundo, esquece a vida. Tá certo que às vezes não dá pra esquecer muito, né? Principalmente quando se tem criança em casa. Mas é um momento terapêutico assim pra mim, sabe? Então eu vou fazer minha unha agora, eu já dei uma preparada nela, já tirei o esmalte que tinha aqui, já dei uma lixadinha, já passei a base, já tá sequinha e agora tá prontinha pra receber o esmalte. Eu vou pintar com esse Risqué Color Effect Mirage em Azul. Eu comprei ontem na promoção que tava lá no supermercado de R$1,99, quase enlouquecida, eu vou estar de comprar tudo que tinha lá. E ele parece ser bem legal, então eu quero pintar a minha unha conversando com vocês, usando as ideias que vocês me deram, as dicas que vocês me deram lá no post. Então vamos lá? Vem comigo! Tô aqui com o meu esmalte, com a base eu não vou precisar, que eu já usei. Minha acetona tá aqui, meu palitinho fica aqui na boca. Eu vou colocar meu esmalte aqui, dar uma sacudidinha nele. Abri, gente, esse esmalte eu acho que ele vai ficar maravilhoso. Olha! Vamos lá! E tô aqui com o meu celular, já saiu do lugar, acho que isso não vai dar certo. Eu vou fazer minha... Olha, tem um monte de gente que me pediu pra falar sobre um monte de coisa. A Cátia Souza fez um monte de pedido, falando sobre vida diária noturna, madar na cozinha, então tem quais meus pontos turísticos aqui da minha cidade. Então tem muitos dessas coisas, já tem no canal, tá Cátia? Só dá uma olhadinha. Eu faço tour por Brasília, tem dois vídeos de tour por Brasília. Então vamos aqui. Ó, gente, cidade... Joyce Marinoa tá pedindo pra eu falar como eu me dou com decepções. É... Depende, né, gente? Decepção é sempre decepção. É bem chato. Principalmente quando é com gente que a gente gosta bastante, confia, assim, tal. Então tem uma diquinha, assim, pra gente não se decepcionar muito, é não criar muitas expectativas em cima de nada nem de ninguém. Claro que a gente acaba criando, principalmente, em relações que a gente considera relações reais, tipo marido e mulher, tipo mãe e filho e tal. Essas relações, assim, são relações que a gente cria, assim, expectativas, né? A gente confia e tal. Amigos, antigos, verdadeiro, que a gente acha que é verdadeiro. Mas elas existem também, gente, porque errar todo mundo erra, né? Ninguém tá livre de errar na vida. Então aí a gente vê o seguinte. Se a pessoa pisou na bola com a gente, vamos analisar, vamos colocar na balança. Se vale a pena ou se não vale. Se foi uma bobeira, se não é nada que apague a relação que já existe. Foi só uma pisada na bola. Perdoar. O perdão também é um sentimento nobre, né? Perdoar também. Mas se não, gente, se é tranqueira, se você vê que não vale a pena, dá faxina aí, tá? E manda pra fora, manda pra longe mesmo. Porque tem coisa que não vale a pena ficar... Ficar remoendo, ficar tentando, ficar... Decepção é coisa muito chata, né? Então quando é decepção em relação a coisas, tipo assim... Você espera muito um resultado de alguma coisa que você esteja correndo atrás e tal. Procura não criar muitas expectativas. Deixa... É melhor você ser surpreendido, né? Você ficar surpreso. Nossa, esse resultado eu não esperava. Do que você criar muita expectativa em cima de alguma coisa e depois se decepcionar. Então eu procuro fazer assim. Com as coisas que eu costumo fazer, correr atrás. Eu faço a minha parte. O resto é com Deus. E eu procuro fazer bem feito. Porque todo retorno vem de acordo com aquilo que você faz. Mas é de acordo com o tamanho da sua dedicação, do seu trabalho, né? Então... Eu gosto de ser surpreendida com os resultados. Me perguntaram também sobre métodos anticoncepcionais. Quais são os métodos que eu já usei, qual método que eu uso, qual mais gostei. Eu não vou saber falar o nome da pessoa agora. No final do vídeo, porque se eu ficar pegando o celular toda hora vai me atrapalhar. No final do vídeo eu coloco o nome de todo mundo que deixou perto de mim, tá? Eu já usei pílula, já usei injeção e preservativo. Hoje em dia eu uso só preservativo. Antes de engravidar do Daniel, eu usava pílula. Só que me dava muita espinha, eu ficava muito inchada, eu passava muito mal. Porque aquilo é uma bomba, gente. É uma bomba. Deixa eu ver se seca rápido. Acho que já dá pra passar a segunda de mão assim. Depois eu passo pra outra. E eu não gostava de usar, eu passava muito mal. Assim, aí depois que eu tive o Daniel, eu decidi que eu não ia mais tomar pílula. E que eu não queria também tomar nenhum hormônio. Nem nada que tivesse hormônio. Então eu decidi só no preservativo mesmo. E é só o preservativo que eu tenho usado até hoje, depois do Daniel. Porque a minha intenção, quem me segue desde quando eu tava grávida do Daniel, lembra que eu queria fazer laqueadura. Que eu fiz todo o processo. Que é uma burocracia danada no hospital público, né? Eu fiz todo o processo lá pra fazer a laqueadura. Mas eu não consegui, porque os meus partos são normais. E aí eu teria, pra fazer a laqueadura, eu teria que ter um filho, né? Teria que ter neném normal. E depois de dois meses, voltar pra fazer a cirurgia. Então eu não quis mais voltar depois de criar o neném. Com um bebê recém-nascido em casa, eu vou pra hospital fazer cirurgia. Então eu tô só no preservativo mesmo. Qual que eu mais gostei? O preservativo. Eu acho que se você usa direitinho, ele funciona, né? A injeção, eu... Era bom também, porque eu tomava só uma vez no mês. Não tem aquele negócio de ter que tomar todo dia, de esquecer e tal. Mas, sei lá, eu prefiro o preservativo. Esse negócio de hormônio no corpo da gente, isso é uma bomba. Eu não gosto, eu não curto. E agora, Dio, diafragma, esse negócio eu nunca usei. Eu tenho um pouco de medo desse negócio de Dio. Você tem um ferro lá dentro de você, tem um corpo estranho dentro de você. Eu não curto muito essa ideia, não. Mas tem muita gente que usa e fala que é legal, que não tem... Não dá nenhuma reação, assim. Tem gente que já fala que é ruim, que dói e tal. Então, eu não sei. Eu acho que o melhor mesmo é você experimentar isso e descobrir o que é melhor pra você, né, gente? Porque cada um é cada um e cada organismo reage de alguma forma, de uma forma diferente. Com os métodos diferentes. Então, hoje em dia eu uso só o preservativo mesmo. Tá? Ai, ai. Deixa eu... Tá ficando bonito, ó, gente. Deixa eu procurar outra coisa aqui que vocês queriam saber. Quem me perguntou sobre métodos contraceptivos foi a Solange Lisboa. Chará. Um beijo, Solange. Lu Santos. Tá perguntando como lidar com birra dos pequenos. E quais são as estratégias de mãe. Como se preparar pra hora de parto. Dicas para ter um casamento de sucesso. Um beijo, Lu. Gente, birra. Eu acho que o povo, às vezes, confunde um pouco as coisas. Tipo assim. Às vezes o povo fala que o neném fica manhoso demais se você dá muito carinho. Se você pega no colo. Se você dá muito beijinho. Eu não vejo isso como manha, não. Sabe? Eu acho que isso é carinho mesmo. Eu acho que você deixar um filho com manha... Eu acho que o que deixa uma criança com manha, birrenta e tal, é você não dar limites. Não impor limites. Tipo, a criança erra e você passa a mão na cabeça, sabe? Eu acho que o que deixa uma criança birrenta e... E tem goza, manhosa. Eu acho, gente, só lanja e madar, tá? É isso. É tipo, ah, errou. Aí você, ah, deixa passar. Ai, tadinho, deixa passar. Ai, não foi a intenção, deixa passar. Eu acredito que muitas vezes as crianças fazem as coisas intencionalmente. Mas a gente tá aqui pra quê? Pra corrigir e impor limites. Porque, gente, é linda essa cor. Olha que tudo. Né? Então. Os meus filhos nunca foram birrentos. Essas birras, assim, tipo de fazer birra. Porque tem criança que a gente veio dando bim no supermercado, em igreja, no meio da rua. Né? É uma coisa meio constrangedora. A mãe fica super constrangida. Eu já percebi isso. Se os meus filhos nunca foram de fazer isso, não. Não me lembro desse tipo de coisa, não. Às vezes rola, tipo assim, tá no lugar, a gente tá no supermercado. Aí eles querem uma coisa e a gente não pode dar aquilo na hora. Aí chora. Mas aí a gente vai lá e explica. Olha, agora não dá, agora não pode. E tem que entender. Mas dar birra, assim, enrolar no chão. E as minhas estratégias de mãe, gente, sei. Não, eu não tenho nenhuma estratégia, não. Sei lá. Eu erro muito também, tá, gente? Eu não sou a mãe perfeita, não. Tem gente que pensa que eu sou a mãe perfeita. Eu não sou. Muitas vezes eu tenho dúvidas sobre como agir. Principalmente em relação a Isabela, que tá entrando na adolescência. E eu nunca vivi essa fase do lado de cá como mãe. Então, eu tô aprendendo junto. Então, eu acho que a gente aprende a ser mãe sendo mãe mesmo, sabe? Então, a gente erra, a gente acerta, e a gente cai, a gente levanta. Agora, em relação a Isabela, gente, eu procuro muito conversar com ela, sabe? Procuro conversar muito, procuro ouvir também. Porque eu já fui adolescente, e a minha relação com a minha mãe foi muito difícil. Então, eu acho que a minha mãe... Assim, eu não concordo muito com algumas coisas que a minha mãe fazia comigo. Então, eu procuro fazer diferente com ela. E quero fazer diferente com todos, sabe? Então, ouvir mais, tentar colocar mais no lugar. Porque realmente é uma fase complicada, cheia de dúvidas, cheia de novidades. Tá descobrindo um mundo diferente, saindo da infância, que vivia na asa da mãe pra viver mais... Pra ter uma vida mais independente. Então, existem riscos, existem perigos, existem muitas coisas. E que me enchem de medo também, às vezes. Mas, eu acho que a gente tem que procurar ser amigo, tem que conversar. Eu quero que ela confie em mim, eu quero confiar nela. E eu quero que ela confie em mim também, sabe? Então, eu acho que tem que buscar criar uma relação legal. E é isso que eu penso. Tem gente também que perguntou sobre minha infância, como é que foi e tal. Minha infância, eu já falei que eu não tenho saudade da minha infância. Mas a minha infância foi uma infância comum, gente. Criança, brincava na rua. Não era que nem hoje, que tem celular, tablet, computador, esses negócios. A gente brincava na rua mesmo. Então, eu lembro que toda vez que a gente chegava da escola, ia todo mundo pra rua. A rua lotava. Época de férias. Então, nossa, é o dia inteiro na rua. A gente ia pra casa só pra almoçar, tomar banho, assim, e tal. Tinha minhas amiguinhas lá. Às vezes, as amiguinhas iam lá pra casa. Eu brinquei muito na minha infância, gente. Eu fiquei mais presa quando eu fui começando a ficar adolescente. Foi nessa transição, assim. Porque aí eu já queria sair, minha mãe não deixava. Eu queria fazer um monte de coisa, minha mãe não deixava, sabe? Ela me prendeu muito na minha adolescência. Mas a minha infância foi uma infância normal. Eu tenho muitas lembranças ruins, assim, em relação à relação familiar. de pai, mãe, irmãos, assim, dentro de casa. Tinha muita briga, muita confusão. Mas eu fui uma criança comum, normal. Ia pra escola. Naquele tempo, a gente podia brincar na rua. Agora, eu não tenho mais confiança de deixar meus filhos ficarem brincando na rua ali. Porque eu lembro que, naquela época, nem mãe ficava vigiando a gente, não. A gente ia pra rua, a gente ficava na rua. As mães ficavam dentro de casa fazendo as coisas. Aí, de vez em quando, era aquele grito. Vem pra dentro, menina! Sabe? E hoje nem rola. Às vezes, eu deixo muito, de vez em quando, a gente deixa os meninos brincando ali. Mas é com alguém por perto, ali em cima, vigiando. Mas foi uma infância normal, tranquilo. Perguntando também sobre a primeira vez. Primeira vez, meu primeiro namorado foi com o Heuber. Minha primeira vez foi com o Heuber. Meu primeiro beijo foi com o Heuber. A gente namorou. Foi um namoro tão bonitinho, gente. Que não foi aquela coisa. Ah, ele começou a namorar e papuf. Tudo, não. A gente namorou. O namorinho tinha dado de mãozinha, andada na escola. Durante um tempão. E aí, depois que as coisas foram acontecendo com o tempo. E de acordo com a nossa maturidade também, sabe? Não foi assim, como é hoje, na maioria das vezes. Não. Foi uma coisa bem tranquila. Eu acho que isso que contribuiu muito pra que a gente se conhecesse, se gostasse muito, se respeitasse. E que ele fizesse com que a gente estivesse junto de hoje. Porque mesmo a gente se separando depois. E ele ter ido viver em uma outra relação com outra pessoa. E eu também e tal. Foi tudo tranquilo. Gente, eu tô amando essa coisa. Amando. Foi tudo muito tranquilo. Nós nos descobrimos juntos, sabe? O nosso amor foi crescendo. Dia após dia. Mês após mês. Ano após ano. E isso foi bacana. Muito bacana. Gente, eu tô apaixonada por essa cor. E o esmalte lá tá baratíssimo. Quando eu quero... Quando eu receber, espero que essa promoção encerra. Não, mas deve acabar rápido. Porque... Tá muito barato. Gente, agora eu vou terminar de limpar. E depois eu volto com vocês, tá? Está aqui minha unha feitinha, pintadinha e linda. Eu tenho que confessar pra vocês que eu amei essa cor. Vou repetir o nome. É o Risqué Color Effect Miragem Azul. É lindo, lindo, lindo. Esse aqui é um... É um... Ele é um... Aqui tá miragem azul, mas ele pra mim parece mais um verde. E é lindo. Super indico, tá? E obrigada pela companhia na hora de fazer a unha, né? Nessa minha terapia. Eu realmente gosto muito de fazer a unha. É um tempinho que eu paro pra pensar, pra ficar ali relaxando, pintando, passo palito. E vai. E é muito gostoso. Eu amo fazer a unha. Vocês já perceberam, né? Então, muito obrigada. Eu não respondi todas as perguntas, porque não ia dar tempo. O vídeo ia ficar gigantesco. Eu tive que dar uma paradinha. Até porque não tem memória suficiente nesse cartão pra um vídeo assim, gigante, direto. Mas foi bom matar um pouquinho da saudade de vocês. Eu tava um pouco sem ideia pra tema de vídeo. E podem dando dicas, tá, gente? Pode deixar aqui embaixo. Pode deixar no Facebook. O que vocês querem ver no canal. Que aí eu vou vendo e vou gravando de acordo com aquilo que eu posso e que eu quero gravar também. Sabe, gente? Porque eu também gosto de gravar o que eu quero e gosto de gravar, tá? Porque tem que ser uma coisa legal pros dois lados, entendem? E tem muita coisa que vocês me pedem que já tem no canal. Então, quem tá chegando agora, dá uma passeada pelo canal. Tem vídeo aí, gente? Eu acho que tem pra mais de 400 vídeos já no canal. Se não é isso, é quase. Tá bom? Tem um mosquitinho bem na... Vai daí. Na noite. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. De unhas lindas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.